Vou dar um fora daqui Já estou indo, Sonic Tails, o ovo da morte está caindo naquela ilha flutuante Vamos Posso subir, quem é você? O Maurício primeiro Ai sim, oh 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 Super Sonic Voar livremente As esmeraldas Olha o macaco Corre Desvendor Você é muito lento Toma Olha, uma abertura Ah, um anel Vamos resolver isso Isso aqui é mais difícil Ah não Deve ser um especial Obrigado Olha, uma abertura Sou imune agora Tchau Tchau Opa Peguei Opa 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 Aqui, você é muito lento Agora Podemos continuar Não dá pra quebrar Continua Poder de fogo Ei, posso saber o que eu estou fazendo na ilha anjo Meu zague robô Estou procurando para desligá-los Fogo não faz efeito Sua mãe não te ensinou que não se deve brincar com fogo? Vem, pois, no alvo Ha, ha Destruído Ha Rá Vou ter que usar os fours E agora Perdoa Continua Ha Mais um anel A Esmeralda Continue 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 O que? Aaaaaai 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 Spin dash Pra cima Agora aqui Aaaaaa Estou cansado Sónico Água Vai Toma 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 Vocês Estão livres Uhuuu Uhuuu Sónico Sónico Eu sei que vocês estão aí Vem me capturar De capturar Eu vou acabar Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Toma Vocês Vocês não vão fugir Uhuuu 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 Você de novo Você de novo Sónico